PR Gambiarras na área e nesse vídeo eu vou te mostrar uma tentativa de consertar um ventilador da Mallory de controle remoto. Vou deixar o modelo dele aí na descrição desse vídeo. Eu vou te mostrar aonde foi o defeito e como você pode evitar esse defeito. Bom, vocês estão vendo aí dois ventiladores parecidos. Acontece que um é de controle remoto, o outro não é. Um é o meu aqui de casa e esse outro aí que é de controle remoto eu ganhei aqui do vizinho. O vizinho está fazendo uma obra aqui na casa dele. Ele queria tirar alguns equipamentos que estavam com defeito e me deu esse aí que está com defeito. Então, a minha primeira tentativa foi tentar consertar esse ventilador. Por quê? Eu olhei o preço dele, pessoal, ele está acima de R$ 200. O meu eu comprei por R$ 200. Aliás, eu comprei não, né? O meu irmão comprou por R$ 200 e presenteou. Agora, esse outro aí está acima de R$ 250. Chega até R$ 300, que é de controle remoto. Então, a minha primeira tentativa foi tentar consertar. Então, eu não sabia mexer e entender muito bem essa questão de controle remoto. Fiz umas pesquisas aí no YouTube. Achei dois canais muito bacanas, o JM Soluções e Mistura e Tudo. Eu vou deixar o link desses dois canais na descrição do vídeo. Os caras entendem muito e dão muitas dicas sobre ventiladores. E também, os dois são muito prestativos a responder as minhas perguntas de forma bem rápida. Por isso, eu tive sucesso em achar o defeito desse nosso ventilador aqui. Por isso, eu fiz questão de divulgar aqui o nome desses dois canais. E qual era o defeito desse ventilador? Pronto, ele chegou para mim assim. Eu ligava ele na tomada. O controle remoto funcionava. A plaquinha funcionava tudo direitinho, como vocês estão vendo aí. Estava tudo funcionando. No entanto, ele não estava ligando, não dando partida. Estava parado. O ventilador não funcionava. Então, vamos ver qual era o defeito desse ventilador. Bom, primeira coisa, pessoal. Toda vez que mexer com energia, toma muito cuidado. Isso aqui é essencial. Isso aqui tem que estar na sua testa gravado. Segunda coisa, se você abrir um equipamento, tem que criar as ferramentas necessárias, pessoal. E tem que saber abrir o equipamento para depois poder fechar. Então, sabendo desses pontos, vamos tentar ver qual é o defeito desse ventilador. Lembrando, a primeira coisa do defeito do equipamento pode ser o cabo, né? Nesse caso, o cabo estava funcionando, né? Tanto é que ligou. Então, vamos abrir direitinho esse equipamento. Pronto. Eu comecei a abrir esse equipamento, pessoal. Começando pela hélice, né? Eu vi e eu notei uma coisa. A hélice estava dura. E isso é um mau sinal para o aparelho. Abri o equipamento e fiz alguns testes. Primeiramente, na placa, se a placa estava com defeito. Para minha surpresa, a placa estava excelente, pessoal. Eu vi um vídeo aí, o cara ensinando como é que fazer esse teste. E eu fiz e a placa estava muito boa. Ok. Depois, eu fiz um teste superficial, pessoal, na bombina. Na bombina, eu fiz um teste superficial, né? Porque tem um fio vermelho e mais três fios, que é da velocidade. O fio vermelho, no final, tem um fusível. E segundo o vídeo que eu vi, pessoal, quando esse fusível se rompe, ele não dá ligação, não dá contato nenhum com a bombina. Então, eu achei que era esse defeito e não fiz mais teste com bombina. Então, eu fui e realmente o fusível estava queimado. Eu estava até pensando em comprar um outro fusível. No entanto, eu fiz um teste, né? Para ver se realmente só era o fusível. Para minha surpresa, não era somente o fusível. Eu liguei, fiz uma ligação direta. O pessoal ensina muito aí no YouTube, né? Como é que faz a ligação direta, sem o fusível, que não é bom fazer. Mas eu fiz só para testar se realmente era só o fusível. Então, eu fiz essa ligação direta, pessoal. E quando eu botei para funcionar, para minha surpresa, o motor começou a esquentar. Esquentou um pouco. Ou seja, era a bombina que estava em curto. O capacitor, que dá muito problema também, não foi necessário fazer um teste. Ele estava bom. Então, a bombina estava em curto, pessoal. Aqui, eu vou mostrar um vídeo a vocês agora. Onde era esse curto na bombina, no qual eu não vi. Então, aí está a bombina, pessoal. Olha onde era. Estava tão escondido que eu não tinha visto. Aqui, eu vou apontar agora. Presta atenção. É bem aqui. Olha aí. Um leve e curto. Um bem leve mesmo curto. E nesse local, em cima, ficava toda aquela parte de emenda. Fusível, bombinas e etc. Por isso que eu não vi. Achamos o defeito nesse ventilador. Bombina e fusível, bombina e fusível queimado. Agora, o que ocasionou esse defeito, pessoal? Vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei que a hélice do ventilador estava dura, travada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando a hélice está dura, travada, difícil para rodar, a corrente, a corrente, que é a amperagem, ela sobe, pessoal, muito e vai esquentando o motor. Então, o que aconteceu? Tanto o fusível quanto a bombina, elas esquentaram praticamente juntas e queimou as duas. Infelizmente, o fusível não fez o seu papel de proteger a bombina. Agora, como evitar esse problema? Pessoal, uma maneira bem eficaz aí é você, a cada um mês, dois meses, três meses, você dá uma olhada aí na hélice, né? Você tira a grade e dá uma rodadinha na hélice se ela está pesada. Se estiver pesada, é hora de trocar a graxa, pessoal. Lubrificar toda. Infelizmente, esses ventiladores aí, eles são com bochas, né? E eu vi que as bochas estavam horríveis. Então, toma cuidado. Inclusive, eu vou fazer até no meu aqui também. Eu vou tirar a grade e ver como está essa hélice. No entanto, nem tudo está perdido. Como eu ganhei esse ventilador, eu não vou mandar rebombinar. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar todas as peças. Aí o capacitor, ó. Isso aí, pessoal, ó. É a malha de vidro, ó. Para fazer ferro de solda. É excelente, ó. Essa é a malha de vidro. E aí, pessoal, é o fusível que eu mostrei agora para vocês, ó. Esse fusível não presta mais para nada. Eu mostrei aqui só para vocês verem como é o fusível, ó. E agora, essa placa. A placa, pessoal, está funcionando. E acredito que essa placa, ela é bem cara mesmo. Está perfeita essa placa aí, ó. Tanto a placa, pessoal, quanto o controle remoto. Está aí, ó. O controle também está funcionando perfeitamente. Agora, o motor que deu pau. Como eu ganhei esse ventilador, eu não vou mandar rebombinar. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar toda a base do ventilador, a hélice, e fazer o nosso ventilador de 12 volts. Isso aí vai ficar para os próximos vídeos. Pessoal, eu postei esse vídeo, porque muitas vezes as pessoas pesquisam sobre um determinado tipo de ventilador. E espero que esse vídeo ajude alguém, no caso, se tiver um ventilador como esse.